Já posso corrigir? Já fizeram? Então, vamos lá, vamos fazer, por favor. Sei, meu filho, mas tem tudo. Gente, esse quarteto aí está demais, hein? Luiz, eu nunca quis conseguir dançar. Luiz? Luiz? Fata? Vamos lá, por gentileza. Posso, não é? Então, vamos. A expressão ONU LUZ, ela tem item. A expressão ARCO-ÍRIS, também. Mato Grossense, também tem item. Sul-Africano, também tem item. Recém-nascido, também tem. Cooperar, obviamente, não tem item. Vocês terão de juntar a palavra, então ficará assim. Além de cooperar, coordenação também é junto. Letra H. Auto-observação tem item. anti-higiênico tem item. Tem item. Mentira. Anti-religioso é uma única palavra, então será acrescentado mais um R. Desumano, também automaticamente nós já sabemos que é tudo junto, até mesmo na hora de falarmos. Ex-diretor, nós também, é uma expressão que a gente já conhece, então sabe que tem hífen. Vice-presidente, também tem hífen. O retrato é uma palavra toda junta, então ao invés de ter um R só, serão dois R's. Você conhece mesmo? Não conhece mesmo. Ah, sim. Ok. Então vamos agora para o número três. Og cidade. Tá bom. Tá bom. E aí, eu? Anda, gente, por gentileza, número 3, já no quadro. Hey, boys. Ana Luísa, venha para a frente, por gentileza. Venha. Conta de 1, 3, 3. Vamos embora, hein? Vamos, gente. Vamos sentar. E aí, João Guilherme, vira em frente, por favor. Vamos lá, vira para frente, vamos continuar a copiar o nosso exercício. O que acontece lá fora, não compete a nós. Então, vira para frente. Às vezes eu falo, aí vocês não acreditam. Agora vamos copiar, porque eu quero corrigir hoje ainda, ok? Não quero deixar nada para casa, porque vocês estão em semana de teste. Então, não vou deixar nenhuma atividade para casa. Porque todo dia vocês terão um teste diferente para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Fajalinho. Fajalinho, ele é pequenininho. Se você come, ele fica igual um vírus, já viu? Cheio de cabelinho. Desenho do coronavírus? É igual o cajão. Você gosta? Eu adoro cajá. Não, não gosto do suco, eu gosto da fruta. É, eu amo cajá. Eu adoro a fruta, adoro. Gosto mesmo. Gosto muito cajá. Eu adoro. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Meu Deus do céu Professora Eu vou ter que sair mais cedo Porque o moço da internet Veio aqui em casa Ah, eu vou ficar sem internet O que você está falando? Sim, Bia Pode deixar que eu dou a sua presença, Bia Obrigada por ter me avisado Nada Tchau, tchau Tchau, meu amor Beijo, tchau, Bia Oi Obrigado Você tem uma co-obrigação Você vai ajudar o Lucas Vicente com alguma coisa Então você vai ser co-obrigada a fazer algo Bom dia Bom dia, tchabete 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 Eu queria informar você Que até agora Nós temos que ser sete alunos Que estão participando Ana Luísa Rosa A mãe dela perguntou Se pode ainda entrar Ana Luísa Rosa Não foi? Você não falou comigo? Depois a senhora vê, tá bom? Eu estou falando você Tá Eu estou falando você Mas ela falou que foi a mãe dela Que pediu pra perguntar Ó Que pediu pra perguntar É Que pediu para ela Foi a mãe dela Que pediu fofo Que pediu de reclamar Eu me comento Eu me invento Eu entendo Eu não passei Mas eu não passei Ou eu não passei Eu não passei Que pediu Ela frutula É A 56 Obrigada. Vamos lá. João Vitor de Pó, vira para frente, por favor. Maria Eduarda Gago, senta direito, por favor. Davi, copia tudo direitinho, por favor. Vamos embora. Tem gente que se empolga e vai falando, falando, falando. O tempo passando. Vamos lá, vamos copiar. Ainda tem gente falando. Professora? Meu telefone está com um posto aqui de bateria. Ele já caiu, já desligou. Eu posso sair da aula, por favor? O que está falando agora? Eu, o André está falando. Ah, o André está falando. Está bom. Sem bateria, eu vou fazer o tudo. Pode ir. Pode, Caio Pinesa, fica em silêncio. Não. 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 Para, Caio Pinesa, fica em silêncio. Se você está fazendo? As vezes não... Você tá falando em silêncio? Ele já fala em silêncio. E aí, você está falando? Você tá falando em silêncio? E aí, você está? Isso? E aí, você está? E aí, você está? Isso aí, você está? Sim. Obrigado. Agora eu vou pôr o número 3 e o número 4. Vocês copiem, façam, a gente corrige. Se der tempo, eu passo 5. Porque eu não quero deixar nenhum dever para casa por conta da semana de testes, tá bom? Então vamos, copiem, façam para que eu possa corrigir. Lupe, você está adiantado? Pega água, Natalinho. Lega essa água fora. Você já está pronto copiar? Pode ir, então, por favor. Se agradeço. Obrigado. Obrigado. E aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vim, é para o que é o museu É, meu É Olha A vida Os que estão aqui Eu acredito que agora Ficará normalizado assim até o final do ano metido. Hoje não, né? Porque hoje eu entrei aqui e não sabia. Mas na quarta-feira a caixa do celular voltará. Então, para aqueles que não estavam ainda acostumados ou não se lembram, eu deixo a caixa do celular aqui na frente e o celular fica desligado por onde porta a um cabo. Você acusando ou não agora, não estou acusando a ninguém, mas eu faço isso na minha aula e todo mundo já sabe. Muitas coisas. Na quarta-feira nós vamos mudar as pessoas mudarem. Quer dizer, nós temos uma fileira inteira a parte aqui. Então, o Pimenta não fica quieto, o Pitipó não fica quieto, o Nicolas Marela não fica quieto, o Pitipó não fica quieto, e não fica quieto. Então, a gente vai lutar com o Pitipó. Vou pedir a organização a Bet, porque não tem como ficar duas ou três aulas com vocês. Não, não tem como. A gente só se vê segunda e quarta, e ainda assim tem gente que se acha há nove meses, que vai ter que estar muito bem, estar com muito tempo com a sala de dia, concordo que há muito tempo não via o seu colega de perto. Eu entendo isso tudo. Sabe, pessoal? Afinal de ano, eu estive com vocês que estão no 9º ano. Não trabalhem com criancinha, não trabalhem com o presente. Então, pelo amor de Deus, o comportamento tem que ser outro. O jeito que está não dá para ficar. Estão utilizados. Estão utilizados. Obrigada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Coloca esse cordão para dentro, Gustavo. A tua porta nunca mais deixou ela, viu? A tua porta agora ficou top, olha lá. A tua porta agora ficou top, olha lá. Não é obrigatório, é opcional. Não é obrigatório. 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 R$ 0717. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Adeus. Obrigada. 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 O número 5, a alternativa correta da número 5 que vocês teriam que assinar lá é a letra C de casa. Letra C de casa, vou explicar por quê. Toda palavra com o prefixo inter, tá? Tem gente falando junto comigo. Toda palavra que começa com o inter, se a segunda palavra for iniciada com a letra R ou a letra H, essa palavra tem item. Então, interregional tem item, tá? Toda palavra que se inicia com o prefixo inter, que a segunda palavra é iniciada pela letra H ou a letra R, a palavra composta terá o item. E a outra, sobre-humano, também tem item. Sobre-humano tem item, mas vocês sabem que já está lá naquela regrinha do H que eu pus lá, né? Número 3, foi a letra C. E aí? Número 3, foi a letra C. E aí? Obrigada. Obrigada, senhoras e senhores. Eles não abrem a boca e eles acabam... Vitor Rocha, acabam tendo que copiar demasiadamente porque a maioria não fica quieta. Entendeu? É isso. Deixa eu fazer a chamada com os alunos de casa, como nós havíamos combinado. O André Luiz já saiu, mas me avisou. O André Luiz já saiu, mas me avisou. Gabriela, a Vitória está aí? Estou, perfeito. Obrigada. Gabriela e a Evelina. Eu. Obrigada. Eu, professora. Obrigada, querido. Júlia Marinho. Presente. Obrigada, querida. Júlia Carceira está ao lado? Não? Leandra? Estou aqui. Obrigada, meu amor. Mícia Lucas. Júlia Marinho. Eu. Obrigada, querido. Depois... Estou aqui. Obrigada, meu amor. E depois, Vitória, entendi. Estou aqui. Obrigada. Pessoal, de quem já acabou de copiar, pode sair. Bom teste de português hoje. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Obrigada, meu amor. Pessoal, de quem já acabou de copiar, pode sair. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigado.